Olha o que eu tava vendo, Marco. De presente de aniversário pra mim. Ah, para. Presente de aniversário, né? Não vou fazer festa de ano. Pronto. Duas festas, não relaxo. Massado, viu? Megalomaníaco. Ah, é original, aquele arinho ali? Colorido? Megalomaníaco. Eu não vou mostrar ainda porque... Calma aí. Megalomaníaco. A gente viu ele lá, lembra, Marco? Eu preferi que aqui, ó. E o cara falou que é raro pra caralho. Custava um milhão e meio de dólar na pandemia esse relógio. Coisa aí que ele falou, né? Que subiu pra caralho, porque é raro. Agora o relógio tá em baixa. Final do ano, a maioria de Richard Mille, Rolex, essas lojas, fecha a produção. Então o valor sobe no final de ano. Natal, Ano Novo, os caras estão se presenteando. O valor sobe. Aí ele falou, John, tá em baixa ainda. Bem dizer, ele tem o mais barato do mundo hoje com ele. Porque ele pegou muito barato, eu acho. Alguém que tava...